Willy Mesh sempre tem bons títulos aí de Metroid Vanias que podem ser promissores E um desses títulos que me chamou a atenção era Ender Lilies Um jogo que estava muito bonito e que agora teve a sua versão Early Access liberada Onde que mostra muito da gameplay e do que o jogo pretende ser Um jogo que tá com 95% das análises positivas já na Steam no seu Early Access E tá chamando muita atenção aí dos jogadores E pode ser um jogo devidamente interessante de Metroid Vanias Então nós vamos apresentar aqui o Ender Lilies, falar sobre o jogo Se é bom, se é interessante, com base da gameplay de acesso antecipado Então a gente começou o vídeo, você pode deixar seu like, se inscrever no canal, eu agradeço Puxa um pouquinho, senta aqui do lado e vambora Muito tempo distante, no chamado País do Fim Uma chuva da morte começou a cair de repente E acabou corrompendo todos, ou grande parte dos seres vivos ali Que eles acabaram se tornando mortos vivos e ficaram violentos O reino acabou não sendo capaz de lidar com a tragédia E acabou sendo totalmente arruinado A chuva não parava e a maldição continuava E esse mundo todo está acontecendo agora durante o nosso jogo Nós somos acordados como uma última descendente de uma tal de Sarcedotisa E um cavaleiro acorda a gente Onde nós simplesmente não temos memória de nada do passado Esse cavaleiro se revela ser um espírito E que vai andar ao nosso lado E ele é o espírito que serve para atacar os ataques básicos do jogo A nossa personagem, ela simplesmente é uma garotinha E que ela é praticamente indefesa A única coisa que ela é capaz de se fazer é se esquivar Mais ou menos se jogando no chão Fora isso, tudo é feito pelo espírito desse cavaleiro O cavaleiro ataca, ela só anda, pula e se joga E assim ele pede para a gente ir lá fora Olhar como é que está o mundo E realmente o mundo está em ruínas Destruído e cheio de monstros e inimigos à espreita Onde nós aqui aprendemos um pouco do combate Inicialmente básico Apenas pular e atacar Que no caso é o cavaleiro que ataca pela gente Então vamos seguindo em frente Até chegarmos numa igreja Nessa igreja nós encontramos A irmã Sigrid Onde ela foi corrompida E aqui ela luta contra a gente Ela é uma irmã que protegia a igreja E ao derrotarmos ela se assume na segunda forma Que ela fica numa forma medonha e grotesca E assim quando derrotamos ela Nós podemos purificá-la Purificando nós conseguimos saber um pouco mais Sobre o passado dela Algumas memórias, alguns lapsos de memória Onde mostra em que ela cuidava da gente E que nós nos chamamos Lily Que é o nome da nossa personagem E quando a chuva chegou As coisas, as desgraceiras chegaram Ela escondeu a nossa personagem Que é onde provavelmente a gente acordou Pra poder lutar Mas acabou sendo corrompida E não resistiu Ao purificarmos Nós derrotamos ela Porém o seu espírito prevalece Ficando junto com a gente Então nós podemos colocar o ataque da freira Que ela fica basicamente girando a sua arma E dando dano contínuo em inimigos E essa daqui é a mecânica base do jogo Algo que lembra muito Ritual of the Night Em que você derrotando certos tipos especiais de inimigos Você pode ter a alma desses inimigos E usar eles como ataques especiais No caso do cavaleiro Que tá sempre com a gente É o ataque base E os outros são como se fossem Habilidades e skills Que é apresentado pra gente Isso daí serve pra o combate Porém alguns inimigos Te dão uma habilidade extra Que no caso da Sigrid Elas nos deu um pulo duplo E é aí que começam as mecânicas De Metroidvania básica do jogo Agora podemos acessar áreas Que antes não dava graças ao pulo duplo Indo e voltando em algumas áreas A gente consegue pegar itens Ou relíquias que a gente pode equipar Que serve como itens Que dão atributos secundários Como aumentar a vida Aumentar um pouco mais do dano Por exemplo Indo mais em frente Descobrimos um banquinho Onde podemos descansar Salvar o jogo Fazer upgrades Eu já vi um banquinho desse tipo Em algum lugar É Ao sairmos da igreja Nós vemos a cidade totalmente em ruínas E onde encontramos um cavalinho Extremamente ferido E ali A gente descobre Que ele perdeu a consciência Antes de se tornar corrompido O que ele acabou não sendo pego Aí Pela chuva Mas que aparentava estar vivo E cara A música aqui desse trecho da cidade É maravilhosa Lembra muito Aquelas melodias cantadas De Nier Automata Podemos explorar a cidade Um pouco abaixo Mais da cidade Nas ruínas Onde novos inimigos Vão sendo apresentados Um desses inimigos São umas lesminhas Que pulam na gente E dão dano Onde a gente encontra Uma versão dela Em forma de mini-chefe Muitos dos inimigos Têm sua versão De mini-chefe E esses mini-chefes Servem justamente Para você ter uma luta Mais difícil Mas em compensação Você conseguir a alma Desses monstrinhos Então você ganha Mais ou menos O ataque Desse bichinho em questão No caso Como eles pulam E te dão dano Você pode lançar Esses bichinhos Como um projetozinho Oblico que cai E causa uma pequena explosão Dando dano Nos inimigos Seguindo mais em frente No próximo ponto Que podemos sentar E descansar No checkpoint do jogo Aquele cavalinho ferido Lá no início Aparece ali pra gente E ele perdeu a consciência Mas ele está se sentindo Atraído pelo amuleto Que nós carregamos Amuleto esse Que foi dado Pela sarcedotisa Branca Que é como se fosse Uma entidade Que foi alguém Muito importante E nós somos Meio que descendentes Dessa sarcedotisa Ela nos deu Esse amuleto E mesmo inconsciente O cavalo Segue a gente E esse cavalo Simplesmente serve Pra gente De fast travel Agora a gente pode De qualquer pontinho Banquinho de descanso Podemos viajar Entre áreas O que facilita Muito a vida Indo mais em frente Um cenário Temos vários caminhos Que podemos seguir O caminho mais em cima Que é continuar pela cidade Ou ir por baixo Que é onde É um centro de pesquisa E magia Eu fui pro caminho De baixo inicialmente Onde você encontra Cenários Extremamente bonitos Aquele cenário Meio alagado Com fundos verdes Eu amo Esse tipo de cenário Aqui nós conhecemos Alguns monstros Estilo realmente O que está proposto Pra área Que é uma área de magia Então tem mais seres Que ficam continuando magia Com chapéu de bruxa E por aí vai Inclusive em um desses seres A gente também encontra Uma versão chefe dele Onde podemos derrotá-lo E conseguir sua magia De soltar uma pequena névoa De veneno Outra bruxa também Que solta um redemoinho Que vai rodopiando Encontramos ela Escondida ali No canto do mapa Onde podemos lutar Com ela em miniboss E conseguir a sua habilidade Então seguindo mais Diretamente no caminho Encontramos áreas Extremamente alagadas Com monstros Embaixo d'água Onde temos que Simplesmente a única opção De fugir Até chegarmos No chefe desta área Aqui encontramos Irene a bruxa Totalmente corrompida E de longe Esse aqui É o chefe mais difícil Do early access Ela tem ataques Que você tem que pegar Um pouco o timing Principalmente Alguns projetos dela Que lança muito rápido Foi o único chefe ali Até o momento Que eu tentei Mais de uma vez Todos eu derrotei De primeira Aqui umas 5 vezes Para poder me acostumar Mais ou menos Derrotando a bruxa Nós descobrimos um pouco mais Do passado dela Nasceu com poderosas habilidades magia Onde ficou ali Estudando mais Essa habilidade Mas infelizmente A chuva chegou E nem ela resistiu A corrupção E aqui nós purificamos ela Onde ganhamos a habilidade Dela de conjurar O seu espírito Que é Tacar bolas de fogo E também ganhamos a habilidade De poder Mergulhar Embaixo d'água Isso daí Nos permite agora Acessar vários outros locais Aqui Era uma área muito alagada E vários trechos Até na cidade Tinha trechos Que você não podia acessar Porque estava submerso E agora Você ganhou essa habilidade Onde você pode progredir Para áreas mais opcionais Assim eu consegui Nessas áreas opcionais Descobrir mais itens Que eu posso equipar Em forma de amuletos Descobrir Mais itens coletáveis Que servem para você Melhorar As suas habilidades Ou seja Melhorar o espírito De personagens Mini chefes E chefes Que você conseguiu E aí Eu fui explorando Mais um jogo Encontrei mais um chefe Que me deu mais uma Habilidade principal Para poder Destruir plataformas vermelhas E em geral Este foi todo Early Access Que eu pude aproveitar É um jogo Devidamente interessante Bonito E até bem produzido É um jogo Que até onde A gente vê aqui Não existe nada De muito inovador Em relação aos gêneros Metroidvania Que na verdade É bem difícil Hoje de inovar É muito gênero Então ele bebe muito Da fonte de Hollow Knight Em alguns cenários Realmente me dá Remete que eu estou jogando Em alguns cenários De Hollow Knight E também um pouquinho De Bloodstained Que é o fato De você poder usar As habilidades dos inimigos Para poder fazer ataques E usar magias Um jogo Que não por causa disso Seja ruim Na verdade Esse jogo Me deixou presinho Do início ao fim É um jogo gostoso Com combate muito bem feito Com habilidades interessantes Uma boa variedade de inimigos Conforme vai trocando De cenário Um jogo Que me levou 5 horas Para jogar Essas fases iniciais E que eu espero Ver bons frutos É um jogo Que está sendo Muito bem elogiado Para a galera Que jogou o Early Access E é um jogo Que eu recomendo Dar uma conferida Seja pegar o Early Access Ou seja quando ele lançar Então esse aqui É o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui